Mas lá vem vocês com esses testes de novo hoje. Gente, mas assim, não tem nada mais animado pra fazer nesse hospital? Tem, velho. Ah, Miguel, você tá sempre reclamando. Ah, sabe o que que é, doutor Moretti? É que eu gosto de ficar sendo paparicado, assim, sabe? Eu faço charme. Até parece. Imagina. Olha que eu vou contar uma coisa pra vocês, uma coisa que eu nunca contei pra ninguém. Ih, segredo. Vamos lá. Manda. Não, teve uma época. Quando eu comecei a trabalhar com o modelo, que os meus pais me obrigaram a fazer análise. Ai, que eles achavam que eu ia pirar. Enfim, gente, eu odiava aquilo. Imagina, tão novinha. Sabe, não tava afim de ficar lá pensando sobre a vida? Aí eu chegava e mentia pro psicanalista. Mas assim, eu mentia a sessão inteira. Eu inventava cada absurdo, gente. Vocês não têm noção, eu adorava isso. Ai, ai. Não, eu só tô falando tudo isso pra dizer que eu posso estar mentindo nesses testes também, viu? Tomem cuidado comigo. Ah, agora eu fiquei muito preocupada. Mas de verdade, eu fiquei... Pior é eu, doutor Moreira. Conheço essa peça, já tava desconfiado disso, ó. Desde o início. Bom, bom, vambora, dona Luciana. Chega de papo. Vamos logo fazer o exame? Vamos, vamos fazer o exame. Vai. Oi. Oi, filhota. Ei. Ai, que linda. Ai, que linda. Vem, soltei o cabelo. Que linda. Olá, olá. Tá pronto. Mamãe, chegou. Eu já tava até espantado, preocupado, porque eu não tinha visto hoje nem seu pai, nem sua mãe. Imagina, meu pai veio ontem. Ficou até tarde. Não tô falando, sua mulher. É impressionante. Ela é paparicada da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Quer dizer, a gente vai ter muito trabalho, essa mulher. Tão mimada assim, né? É isso mesmo. É o pai de noite e a mãe de dia. E pronto. Então, Virial, vamos fazer o teste? Vamos. Ah, testes? Ih, então cheguei na hora oportuna. Os testes de novo, todos os dias. Ah, você já sabe que eu sinto, né? Ah, eu já sei que você sinto. Tá bom. Aham. Mais do que ontem ou a mesma coisa? Faz de novo, deixa eu ver. Acho que é a mesma coisa. Mesma coisa. Tá. Igual mais do que ontem? Igual. Tá. E aqui? Não. Tá bom. Vamos ver agora as pernas. Vamos ver agora as pernas. Ah, não é assim de ver, não. Nada. Tá. E aqui pra sola do pé. Então. Peraí, 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 Miguel. Peraí, porque eu acho que eu senti. Peraí, a gente pode confiar, Luciana. Você não tá mentindo pra gente, que nem você fazia com os analistas, não? Não, deixa de ser bobo, Miguel, não. É verdade. Então repete, Miguel. Tá, eu vou fazer o seguinte, Luciana. Eu vou fazer um desenho aqui. Vamos ver se você reconhece, tá bom? Tá. Tá? Ache a atenção, hein. Eu tô sentindo, assim. Eu tô sentindo bem leve. É como se fosse uma pena. É um coração. É um coração. É um coração? Coração. Ai, eu acredito. Luciana, eu não te disse. Eu não te falei que a vida ainda ia te reservar muitas alegrias. Meu Deus do céu, obrigado, obrigado. Eu vou fazer de novo. Vou fazer com a caneta. Faz, eu quero ver. Faz de novo. Fica fazendo o dia inteiro, por favor. Ai, meu Deus do céu. Atenção, hein. Atenção. Ai, mãe. Mãe, eu tô sentindo muito leve, mas eu tô... Tá mesmo? Não. Lu.